E aí, rapaziada, suave, como que vocês estão? Espero que vocês estejam bem bons. Hoje é um vídeo bem rápido, beleza? Só pra falar aí uma coisa, tá? Pra quem quer jogar comigo, beleza? Rapidão. E também, tá, galera? É pra quem está sentindo falta dos vídeos de arena, sei que tem um público do meu canal que gosta muito de competitivo. Eu acho que eu vou trazer mais a partir de hoje arena, tá? Hoje talvez já saia um vídeo de arena. Também vou jogar o campeonato da UEFA gravando, então vai ter bastante vídeo de arena aí pra galera que gosta. E hoje também não é a pedido de muitos. No vídeo de hoje, mais tarde, eu vou estar ensinando como pegar mais níveis aí no Fortnite, tá? Mas agora vamos lá. Rapaziada, eu sei que tem uma galera querendo jogar comigo, tá? Não é tanta gente, mas sei, umas seis, sete pessoas devem estar querendo. E, tipo, às vezes vocês podem ver que, tipo, às vezes me convidam e eu não aceito, mas não é que eu não quero jogar, tá? Às vezes eu não tô... Tipo, uma coisa. Tem duas coisas. Às vezes eu tô jogando pra gravar, pra criar conteúdo e, às vezes, pra se divertir. Na real, eu gosto de gravar, tá ligado? Eu me divirto gravando. Então, rapaziada, eu só peço uma coisa. Se eu não aceito essa solicitação, tenha calma, tá, rapaziada? Que eu quero jogar com todos vocês, sim, tá? Eu quero muito jogar com vocês, todos vocês. E, em breve, eu vou estar fazendo um ZoneWise com os inscritos, pode pá? Muito em breve eu vou estar fazendo, então, aí um ZoneWise com os inscritos. Eu sei que eu já tô falando aí há um tempo, tá? Mas, nesse começo de decisão, eu tô tentando focar mais em criar conteúdo, tá? Mas, semana que vem eu vou ver se eu faço, sim, um ZoneWise, sábado que vem, tá? Então, relaxa, tá? Se eu não joguei com você ainda, eu vou jogar com todos vocês, tá, rapaziada? Ai, galera, eu não quero ZoneWise. Então, rapaziada, tenham calma, tenham calma, que eu quero jogar com todos vocês. Mas, né, vai ser na hora que der, tá, rapaziada? Às vezes eu vou estar gravando, às vezes eu vou fazer os ZoneWise. Como eu disse, quem não quiser jogar os ZoneWise, depois, né, Zé, nós joga, tá? Mas eu só peço que vocês tenham calma, realmente. Porque, às vezes, tem duas, três pessoas e não dá pra me aceitar as três solicitações, tá? Mas, mesmo assim, eu posso desculpar por isso, rapaziada. Mas eu quero, sim, fazer um ZoneWise. Eu quero muito jogar com todos vocês, pode pá? Só um videozinho rápido. Só porque eu acho que fica chato, às vezes, eu não aceitar. Mas, como eu disse, não é porque eu não quero, tá ligado? É por causa que, às vezes, eu tô gravando um vídeo, tá? Que, tipo, às vezes, sei lá, mano, eu não gravo um vídeo. Eu não vou ficar do jeito que eu quero. Ai, eu não consigo jogar em paz, tá ligado? Eu fico pensando, ai, o vídeo de hoje, cara, não vou... Tem que gravar um vídeo de novo, ai, eu não quero esse vídeo. Ficou meio chato, vou gravar desse jeito. Então, às vezes, eu tô gravando o vídeo. E, também, às vezes, não dá pra me aceitar três solicitações de amizades, beleza? De verdade, espero que vocês tenham entendido. E é isso. Hoje, fiquem ligados os vídeos de como subir nível aqui no Fortnite. E, também, é claro, rapaziada. É, a Leninha, eu vou estar tentando trazer. É que eu também não quero trazer qualquer gameplay que eu perco rápido, tá? Tenho que me acostumar ainda com essa nova mecânica aí do jogo, vamos dizer assim. Enfim, rapaziada, é isso. Tamo junto. Valeu, falou e tchau, tchau. Em breve eu falo mais sobre esses aneolores aí, tá? Eu não sei quanto que eu vou fazer ainda, mano. Mas, cara, não vou fazer. Esses dias eu fiz os aneolores com os inscritos. Tô tentando, também, arrumar um problema pra fazer live jogando com os inscritos, tá? Então, é isso, rapaziada. Tamo junto demais. Valeu, falou e tchau, tchau. Tchau, tchau.